Voem agora. Eu penso num lago ou no ar. Ah, e seria linda cantar. Eu quero ver um pirata. Eu não entendo os ladamas. Sim, todas de uma vez. Um, dois, três. Avoar, avoar, avoar. Assim não. Vocês não largam o chão. É preciso fé e é só. Ó, e uma outra coisa a mais. Pó. Pó? Pó. Sim, um pouquinho só de pó mágico. Sim, pense uma coisa bem boa. E assim qualquer um voa. Vamos todos, de uma vez. Oh, já estamos todos subindo. Pura vida. Que bom. Avoar. 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 Já vamos embora. Avoar. Pra ele, cantada. Vê se uma coisa bem boa. E no instante você voa. Neve o Natal lá chegar. Vem sem nuvens a passar. E lá vou pelo ar. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Pense uma coisa bem linda. Se você não voa ainda. Quando a lua me espantar. Se for um raio de luar. E quando ela piscar. A voar. A voar. A voar. A voar. A voar. Você vai. Vai pelo onde vai. Até onde não se vê. Há uma terra encantada no além. Com tudo de bom e de bem. A esperar. A esperar por você. Vamos, Naná. Muito você vai gostar. Quando se sentir levar. E nos castelos no ar. Estrelinhas a brilhar. Você vai encontrar. A voar, a voar, a voar, a voar, a voar, a voar. É ali o Andy. Seguindo aquela estrela. Chegaremos amanhã. Muito você vai gostar. Quando se sentir levar. Que nos castelos no ar. Estrelinhas a brilhar. Você vai encontrar. A voar, a voar, a voar, a voar, a voar, a voar, a voar. E aí E aí